Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou hoje na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018 e afirmou que o setor privado é fundamental para o desenvolvimento do país. Temer destacou as reformas realizadas em dois anos de governo, as conquistas na economia e disse que o país deve crescer até 2,5% este ano. Um convite para investir no país é a proposta do Fórum de Investimentos Brasil 2018 que apresenta a brasileiros e estrangeiros oportunidades em várias áreas. Com a recuperação da economia e medidas que tem criado um ambiente mais seguro para os negócios, o governo quer atrair maior participação da iniciativa privada. O presidente Michel Temer fez a abertura do Fórum. O setor privado desempenha papel central no desenvolvimento. As empresas, pequenas, grandes, são os melhores geradores de riqueza e de oportunidades. Nesses dois anos, nós cuidamos, precisamente, de desatar as amarras da nossa economia. Estamos, na verdade, construindo um Estado eficiente que cria condições para que os empreendedores empreendam e produzam prosperidade. O Fórum reúne cerca de 2 mil participantes entre representantes do governo, de instituições e de bancos públicos, da academia e executivos e investidores de grandes empresas brasileiras e multinacionais. O evento é organizado pelo governo do Brasil em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e conta com representantes de mais de 60 países que vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Um encontro de grande escala na maior cidade do país, que apresenta o novo momento do país. Gastos públicos sob controle, confiança de volta, inflação e juros em queda, volta do crescimento e da geração de empregos, recordes na balança comercial e na agricultura. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e um dos principais destinos para investimentos estrangeiros. tem um grande mercado consumidor e muita demanda por infraestrutura. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos o país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. O regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos. Investir no Brasil é ganhar. As reformas econômicas de ajuste fiscal e medidas que dão mais competitividade, como a modernização da legislação trabalhista, dão maior segurança jurídica para o cumprimento de contratos. Para o presidente do BID, o Brasil deve ser um guia para outros países da região. Por isso é que é tão importante que o Brasil tenha êxito. Já que, para muitos latino-americanos, o Brasil segue sendo o faro que guia as demais democracias da região. Aqui, o setor privado pode e deve jogar um papel protagônico. E a gente volta a falar aqui sobre a paralisação dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço que mostra três pontos de interdição total em rodovias no país. De acordo com a PRF, esses pontos estão no Distrito Federal, Ceará e Minas Gerais. Ainda no relatório, de acordo com a PRF, atualmente são 616 pontos ativos, onde existe a concentração de caminhoneiros, mas sem prejuízo à livre circulação. E para discutir a situação nas estradas do país, o presidente Michel Temer se reuniu nesta tarde com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. No fim desse encontro, o Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial reafirmando que os caminhoneiros tiveram as suas reivindicações acolhidas. Ainda no texto, assinado pelos presidentes Michel Temer, Eunice Oliveira e Rodrigo Maia, é feito um chamado para que todos os envolvidos nas manifestações retornem ao trabalho. Os presidentes destacam que há necessidade indispensável de abastecer todos os setores da economia nacional, particularmente os que dizem respeito à alimentação, medicamentos e combustíveis. O texto diz ainda que, neste momento, os poderes executivo e legislativo estão unidos na defesa dos interesses nacionais e que assumem o compromisso de aprovar e colocar em prática, no menor tempo possível, todos os itens do acordo. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, falou agora há pouco com a imprensa sobre a participação dos militares nos trabalhos de escolta e transporte de itens essenciais, como os medicamentos. Ontem, nós conseguimos transportar, escoltar combustível com 13% das necessidades do país. Hoje, até o meio-dia, nós já tínhamos cerca de 35% da capacidade do país. Havia um grande desabastecimento de combustível e agora esse combustível está começando a chegar e está todo mundo com a reserva zero. E a prioridade são aqueles serviços essenciais, principalmente transporte urbano e ambulâncias e atendimentos aos hospitais. Estamos também transportando medicamentos, não só aquele voo da Força Aérea que ocorreu, mas várias escoltas de medicamentos estão ocorrendo, principalmente aqueles itens necessários para a hemodiálise e para os transplantados. E o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, garantiu que não vai ter aumento de impostos para compensar o preço mais baixo do diesel. A declaração foi feita após participar de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado para falar sobre o acordo entre governo e caminhoneiros. A carga tributária não vai aumentar, porque nós vamos reduzir a tributação do diesel e vamos reduzir um benefício fiscal equivalente. A população, todos que estão nos ouvindo, ninguém vai ser afetado por isso. O que você tem é uma distribuição, uma redistribuição da carga entre alguns setores. É isso que a lei determina, é isso que nós vamos fazer. E agora nós vamos falar de educação, porque mais de 6 milhões e 700 mil pessoas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. A maioria dos candidatos é pardo e já terminou o ensino médio. O perfil completo dos candidatos você confere na reportagem de Márcia Ribeiro. Na hora de fazer o Enem, elas são a maioria. Quase 60% dos inscritos para fazer a seleção neste ano são mulheres. Foram mais de 6 milhões e 700 mil inscritos. Mais de 5 milhões e 500 mil pessoas pagaram a taxa e confirmaram que vão fazer o exame. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio apresentou novidades. O pedido de isenção ocorreu antes do período de inscrições. Quem estava isento no ano passado e faltou à prova, antes de pedir a isenção mais uma vez, teve que justificar a falta. Com essas medidas, a expectativa do Ministério da Educação é diminuir o número de ausentes e, com isso, o desperdício de dinheiro público. Nós temos tido, ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que este é o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação. Quase metade dos candidatos que se inscreveram para o Enem deste ano se declararam pardos. Mais de 30% têm entre 21 e 30 anos e a maioria mora na região sudeste do país. São mais de 900 mil concorrentes só no estado de São Paulo. Quase 60% dos inscritos já terminaram o ensino médio, 30% se formam neste ano e 10% fazem o exame como treineiros. Foram 35 mil pedidos de atendimento especial, boa parte para pessoas com deficiência auditiva. 2 mil lactantes pediram apoio para amamentar os filhos durante a prova. E para evitar fraudes, a segurança vai ser reforçada. Nós temos a continuidade de propostas já implementadas nas edições anteriores, como, por exemplo, a prova vem com o nome do participante, já vem definida. Isso é um item muito importante, implementado pelo Inep, que vai ser continuado. Nós temos avanços tecnológicos nos equipamentos que estão sendo feitos, sempre escutando os especialistas em segurança, a Polícia Federal, que tem acompanhado todo o processo. Então, há uma atualização tecnológica, mas todos os procedimentos têm sido mantidos ou, neste caso, melhorados, como é a atualização tecnológica. E atenção para as datas. Os locais de prova serão divulgados em outubro. No dia 4 de novembro, os candidatos passarão pelas provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. Já no dia 11 de novembro, a prova é de Matemática e Ciências da Natureza, com meia hora a mais. Os resultados serão divulgados no dia 17 de janeiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho